Essa receita é pra você que ainda não aprendeu a fazer creme de galinha. Vamos aprender essa maravilha. Pra isso, eu tenho aqui 800 gramas de peito de frango. Vou adicionar 2 caldos de galinha, 800 ml de água. Vou adicionar 1 pitadinha de colorau, 1 pitada de sal, pimenta do reino a gosto, molho de alho a gosto também. Vamos adicionar 1 meia cebola picada, vou retirar o frango. Aqui eu tenho o caldo e adiciono no liquidificador. Adiciono também 4 colheres de farinha de trigo. Vou adicionar 250 ml de leite. Batemos bem, agora eu adiciono na panela novamente e vou colocar o nosso frango já desfiado. Misturou bem pessoal, já adiciono 1 latinha de milho verde e vou adicionar 1 caixa de creme de leite. Adiciono o cheiro verde a gosto e vai estar pronto o seu creme de galinha sensacional. Olha só, essa foi a nossa receita de hoje, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, comenta aqui o que você achou e me dá uma nota para essa receita, tá bom? Já deixa aqui a cidade de onde você nos assiste pra me te mandar um grande beijo. Eu sou o Kleber, falo de Cariúcio. Eu sou o Kleber.